No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a estrutura do arrendamento novo e vou dar um rodeio nas nuvilhas que estão aqui Então fica até o final do vídeo que o vídeo está bem top, está bem legal Vou mostrar pra vocês a estrutura da fazenda e as nuvilhas que eu já comprei que estão aqui na fazenda Música Olá galera, beleza? Douglas Oliveira, esse é o canal Berro do Boi E hoje estou aqui no arrendamento novo O nome desse arrendamento aqui se chama Fazenda Vale dos Sonhos Esse é o novo arrendamento nosso Então lá no Edmil se chama Fazenda Paineiras, aqui se chama Fazenda Vale dos Sonhos Então toda vez que eu falar pra vocês Fazenda Vale dos Sonhos é no arrendamento novo Eu vou mostrar pra vocês a estrutura dessa fazenda que eu arrendei por dois anos, beleza? Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilha e comente embaixo o que você achou da estrutura da fazenda E depois eu vou mostrando a estrutura pra vocês da fazenda e vou dar um rodeio nas nuvilhas que já está aqui Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês o curral Aí galera, ó Isso aqui é a fazenda, que é o curral da fazenda É um curral grande até, porém não tem balança, tem o brete Brete novo, brete manual Pescoceira, tudo Aqui é o tronco E é um curral descoberto, só é coberto onde está o brete Mas é um curral fácil de trabalhar, um curral bom de manejo Aí as remangas Com uma, duas, três, quatro, cinco repartições E um ovinho aqui, ó Então a primeira coisa que vocês tem que ver quando vocês for arrendar uma fazenda É se tem estrutura do curral Ver cerca Porque não tem como você trabalhar com gado sem ter um curralzinho Nem que seja o pequeno que for, mas tem que ter no mínimo um curralzinho Que dê pra você vacinar, curar um gado Então aqui, ó, agora eu vou levar, vou lá no passo, dar um rodeio no gado E vou mostrando a estrutura da fazenda pra vocês Então galera, saindo aqui do curral A gente entra no corredor principal da fazenda Que é a remanga, né A fazenda toda é dividida e toda no corredor Esse corredor aqui vai passar pela fazenda todinha Então todos os pastos tem ligação com esse corredor Então todo gado que for trazer tem que entrar nesse corredor Esse corredor aqui, ó, vai reto até naquela porteira e vira à esquerda Aqui ele corta a fazenda no meio Vou mostrar pra vocês toda a estrutura Pra vocês verem como é que é a fazenda Esse piquete aqui, o lado direito meu aqui É o piquete dos cavalos E do lado esquerdo aqui, onde tá esse capim alto A fazenda tá toda no capim alto Ela tá toda vedada Esse piquete do lado esquerdo aqui É das vacas leiteiras do dono da fazenda Que a gente não vai trabalhar, então é esse piquete É isso aí Fazenda, como eu tinha falado já É de 100, acho que é 100 alqueiro formado Tá uma fazenda bem grande Só que arrendou só pra 350 no vídeo E eu vou colocar 175 E o outro parceiro meu vai colocar mais 175 Cada um num passo diferente Pra não ter problema, não ter rolo Então, esse primeiro piquete do lado esquerdo O meu aqui É das vacas leiteiras Do dono da fazenda E do lado direito É um piquete pra tropa Vou andando aqui Olha que chegar Pra virar Eu mostro pra vocês Continuando aqui A gente veio lá daquele corredor Viramos ali na cerca E aqui ainda continua O pasto das leiteiras dele Esse aqui é um outro piquetinho de tropa de cavalo também Bem pequeno E aqui esse corredor segue até No final da fazenda Onde começa A distribuição dos pastos Então uma coisa que tem importância Vocês tem que ver Antes de arrendar a fazenda, galera Olhar a estrutura de curral Ver se tem um curral que dá pra você trabalhar Não precisa ser perfeito não, viu Ah, meu curral só tem o tronco Beleza Se você não for trabalhar com inseminação Só o tronco já te serve Segundo item Você tem que olhar Primeiro item, o curral Ver a estrutura de curral Segundo item, cerca Ver como é que está a cerca Sua cerca está boa em condições Por quê? Porque o gado pode vazar Para outra propriedade Pode ir para uma BR Pode ir para um vizinho Então Você tem que avaliar a cerca Terceira coisa Vocês tem que avaliar, galera Pastagem Como é que está de pasta? Não adianta você arrendar uma fazenda Que está rapada Olha como é que está Essas pastas aqui Olha que maravilha A pasta está toda vedada A fazenda limpa Olha como é que é bonito Então Terceiro item Olhar a pastagem A pastagem está boa? Qual o tipo de capinha? Aqui por exemplo É um braquiara Misturado com a midícula Pronto Braquiara Midícula e ditioneira Então você tem que avaliar A terceira coisa a ser avaliado É a pastagem A pastagem é boa? Te serve? Não, me serve Então beleza Chegando aqui no primeiro Arremanga Olha como é que é Você lembra que esse pasto aqui A minha esquerda É o pasto das vacas leiteiras Até as vacas dele estão aqui E cada pasto aqui Cada terminação de pasto Tem uma arremanga Presta atenção A arremanga Ela é com um bebedor no meio É um bebedor de água Que vem de um poço artesiano Que tem ali na sede Então essa arremanga Serve tanto esse pasto da esquerda Como o pasto da direita Na casa de emergência É lógico que no pasto da direita Tem outra água lá no fundo Que é a água natural Só que aqui na casa de emergência Você seca a água lá Abre aquele cochete ali Tem um cochete Essa aqui é a primeira arremanga Que fica as vacas leiteiras Do dono da propriedade Então ali é a entrada delas Deixa eu aproximar a câmera E do lado ali tem outro cochete Se acaso acabar a água também Do outro lado Entra para essa arremanga também Então aqui É o primeiro cochete Então a gente está As vacas leiteiras do dono Vou atravessar aqui Vou mostrar para vocês O bebedouro E vou lá no pasto As minhas dovilhas Estão naquele pasto de lá Deixa eu ver Ali ó Aquele pasto de lá Então Eu tenho que atravessar Só que ela está bebendo No próximo bebedouro Que é a outra arremanga Então vou mostrar para vocês Onde é que está Minhas dovilhas Vou dar um rodeio lá Aproveitar e filmar as novilhas Para vocês dar uma olhadinha Para ver como é que está Beleza? Aí chegando agora aqui Na arremanga No corredor aqui na arremanga Onde está minhas dovilhas Estavam todas Todas dentro do curral Da arremanga Todas maiadas Porém ela quando me viu Saiu Vou dar um rodeio nelas lá E vou mostrar a arremanga Para vocês Olha o que eu fiz aqui Dentro da arremanga Quando tem água Eu já coloquei os coxos Para as novilhas amansar Para chegar na arremanga Mais fácil Então tem três coxos ali Um coxo é de madeira Que já estava no chão Que é da propriedade Mas os outros dois Foi o que trouxe E a água está ali Vou mostrar para vocês O coxo Vou ver se tem proteinado Aproveitar que eu trouxe proteinado E colocar no coxo também Aqui nessa fazenda Galera Eu não tenho funcionário Tem só o caseiro Mas ele não presta serviço Para a gente Então aqui A gente tem que fazer O rodeio Tratar do gado O bom é que essa fazenda É perto da cidade Tem duas desvantagens Essa fazenda Tem dois defeitos O primeiro defeito O curral não tem balança Então se eu quiser Engordar no vil Igual eu pretendo engordar Vai ter que ser meio no olho E o segundo defeito É que os coxos Não tem coxo Os coxos que tem É descoberto E eu trouxe alguns coxos Para cá descoberto Então no tempo das águas Ou eu vou ter que cobrir coxo Ou ter que tratar todo dia É mais fácil cobrir coxo Então Esse é o único defeito da fazenda O gado está aí Aqui nesse arrendamento Aqui hoje Estou com 105 novilhas aqui Todas nesse pasto Um pasto grande Um pasto que está alto Então deixei todas juntas Para dar uma baixada no pasto E para acalmar mais Que é desmama recente Eu vou lá Mostrar o coxo para vocês Vou dar um balão Se eu não vir E trazer elas na remanga aqui Deixa eu abrir o cochete Aí outro defeito da fazenda É que aqui é tudo no cochete São poucas porteiras E é um cochete Esticado menino Mas está bom Vou abrir aqui Vou dar um rodeio do gado E mostrar o capim para vocês Então aqui É um pasto Aqui já é outro pasto Lá É outro pasto E aqui é outro pasto Os meus pastos que eu estou usando É esse O de baixo desse E esse é onde está as novilhas aqui Então é um Dois E esse aqui três E onde o outro rapaz está usando aqui Que entrou comigo no arrendamento Está usando esse aqui Está até vedado Não colocou E os dois próximos Os dois últimos pastos Que é lá em cima Se é corredor reto aí Vai lá em cima no final da fazenda Então eu vou mostrar para vocês agora Vou dar um rodeio do gado Buscar o gado ali E vou mostrar o capim Aqui é um consórcio De dicioneira E braquiara O cara plantou braquiara E jogou junto com a braquiara Uma semente de dicioneira Por quê? Porque o braquiara nasce Demora muito para gramar A dicioneira toma conta dos espaços vazios Olha como é que é Já está seco Está na época da seca Mas tem muita bucha Esse espaço que estava ideal Para engordar aquelas novilhas Minhas Lá do Que falharam O problema é que é muito longe Muito distante uma da outra Estou resolvendo O que eu vou fazer com aquelas novilhas ainda Hein? 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 Então galera Aqui Hoje tem 105 novilhas Eu tenho que colocar mais 70 Porque eu arrendei para 175 Ah Douglas Se você não colocar Você continua pagando Continua pagando É 175 Galera Porque o arrendamento aqui É o arrendo do pasto E não a fazenda Eu arrendo para a quantidade X Tendo ou não tendo Eu tenho que pagar Então eu tenho que correr atrás Ou comprar Mais 70 novilhas Beleza? Vou mostrar para vocês aqui As novilhas estão correndo ali Deixa eu dar um balão nelas lá E a hora que chegar no curral Eu mostro para vocês Hein? 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 Bora lá Vai Hein? 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 Bora lá Vai Hein? 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 Bora Vai Hein? 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 Bora Vai Hein? Hein? Bora tá Hein? 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 Aí galera Dei conta de fechar aqui o gado Como eu tava dizendo Aqui tem 105 novilhas Meu arrendamento Meu contato é pra 175 Ou seja Mesmo tendo só 105 novilhas Eu tô pagando aluguel de 175 Dá uma olhada nas novilhas As novilhas foram desmamadas Eu comprei essas novilhas aqui Todas em junho Mês passado E aqui são 3 lotes Tem 3 lotes diferentes De comprador De comprador diferente 35 eu comprei do Robertão Cês lembra daquele vídeo Que ele tava apartando as novilhas E vendeu só os bezerros machos Vou deixar no card aqui pra vocês verem É aquelas novilhas Então as novilhas a maior É que eu comprei do Roberto E outras duas Os outros dois lotes Que tá aqui de 35 cada Eu comprei de outra pessoa Um é aquele que eu mostrei No vídeo anterior Vou deixar aqui no card também Tô trazendo as 35 no vídeo Vão ter esse gatinho cruzado aí Daquele lote E o outro eu dou do comprador Que eu não deu pra filmar Mas esse aqui tá 105 novilhas Tão boa Não sentiram a desmama Não sentiram a desmama Tão dando proteinado O passo tá bom né Então Tem umas novilhas mais fracas Deixa eu aproximar Aqui pra vocês Tem umas novilhas mais fracas Que eu falo em tamanho E raça Essas novilhas foi que eu comprei Por último Que eu mostrei pra vocês Naquele vídeo Mas aí o lote tá aí São 105 novilhas A novilha pintada ali Esses cruzamentos Tem duas que veio Do Roberto Que era da leiteira dele Eu comprei esse mesmo Pra fazer carga Mas o resto é tudo Novilhona boa O lote não é ruim não Tem umas Das 105 Vamos colocar Que tem umas 20 cruzadas Dessas 20 cruzadas Umas 10 É cruzamento industrial O resto é E 10 leiteira Mas no geral O lote é bom Porque serve muita matriz Aqui ó Então é isso galera Toma aqui agora Com esse projeto novo Eu quero que vocês acompanhem Tudo aí Passa a passo De dois anos Que a gente vai tá aqui E comente aí O que vocês acharam Da fazenda O que vocês acharam Da estrutura da fazenda É boa ou não é E o que vocês acharam Do gado Novilharada tá boa Bom de raça Como é que é Tudo aí Agora eu vou lá Vou botar um sal proteinado No coxo Mesmo que tenha um pouquinho Mas vou cobrar de completar Que eu só venho aqui agora Sexta-feira ou sábado Então venho duas vezes Por semana aqui Coloco sal proteinado A vontade Pra que dê Pra semana toda E é isso aí Devagarzinho A gente vai mexendo aqui E vai Trabalhando Aqui eu não tenho funcionário Como eu já disse O de lá Na fazenda Paineiros O de Milso Me ajuda Funcionário da fazenda Mas ele me ajuda Eu dou uma Uma gratificação pra ele Salgar a coxa pra mim Aqui eu não tenho isso Então aqui vai ser eu mesmo Beleza Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Curta Compartilha Se inscreva no canal E comente aí galera O que vocês acharam Da fazenda Da estrutura Serve pra vocês ou não E pra mim Tá servindo O único problema Dessa estrutura aqui É que não tem coxo coberto E não tem balança No curral Mas isso aí é de menos Mas é isso aí Forte abraço Até mais E valeu galera Tchau 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 Tchau